Lá no meio da Baixada do Mito do Brasil Olhando pela laje para o céu que se abriu Vivia num barraco que seu pai lhe deu Essa era a vida do Johnny B. Good O que ele aprendeu, ele aprendeu com a vida E tocava sua guitarra como ninguém E foi go, go Johnny, Johnny B. Good tonight E foi go, go Johnny, Johnny B. Good Carregava sua guitarra como um filho seu Animava multidão no balanço do trem Até o maquinista se envolvia também Ali todos sabiam que nascia um rei E foi go, go Johnny, Johnny B. Good tonight Yeah, if I go, go Johnny, Johnny B. Good tonight If I go, go Johnny, Johnny B. Good tonight Yeah, if I go, go Johnny, Johnny B. Good Go, Johnny B. Good tonight Go, Johnny B. Good tonight A mãe disse que ele tem que ser um homem de bem E tocar com seus amigos numa reggae band Vem chegando gente de todo lugar Pra ouvir ele tocar até o amanhecer E lá na rádio o comentário é geral Que o Johnny vai brilhar além do trilho do trem If I go, go Johnny, Johnny, be good tonight If I go, go Johnny, Johnny B. Good If I go, go Johnny, Johnny B. Good tonight Yeah, if I go, Johnny, Johnny B. Good Go Johnny Será que tem micróbios, germes e bactérias? Será que esse riacho aí tem micróbios, bactérias, cobras d'água? E venenos, e tatuos. Eu vou ver se está muito mole. Eles vão verificar se a areia está muito mole, se a areia é movediça. Vou mostrar como é que faz. Vou mostrar como é que faz. Que foi isso? Uma vaca amiana? Viu, Ricardo? Está fundo, amor. Malvediça aqui, velho. Eu já passei. Bora. Está afundando. Está afundando. Está boa. Está vendo, pessoal, como é que faz? Vem aí. Sem ficar com viadagenzinha. Vai mesmo, vai. Fica com viadagenzinha, tem que passar. Bora, amor. Eu não vou, não. Não. A luz vai entrar por dentro da minha mesa, filho. Meu Deus. Bora aí, Carlos. Larga de viadagenzinha. Porra, enterrei todo. Fui. Bora, porra. Dá um passo. E o sapato? Já foi. Ah, eu não vou, não. Espera aí. Eu passei com a câmera numa mão e eu vou aqui na outra, viu? Você errou o pé, filho? Bora, cabeça. Ai, amor. Eu vou, não. É o perrengue. Trilha do perrengue de aniversário. Oi, Ricardo. Você bufou ali parecendo uma vaca, Ricardo. É massa, né, velho? Enterra até o eixo, velho. Muito boa essa lama, hein? Massa, velho. Não achou? Oh, eu vou ficar por aqui, viu? Tchau, Inês. Aniversário do ano que vem a gente se encontra. Vai lá buscar, Samuel. Vai lá. Vai lá buscar, vai lá. Eu vou, não. Oxe. Amor, não vai me largar aqui. Rigeiro. Vemos agora uma grande prova de amor. Vem logo, senão eu vou ficar enterrado. Eu vou amarrar meu sapato, senão vai ficar. Ricardo Meridas está indo buscar a sua esposa em pleno aniversário. Você vê que a hemorróida agora atacou. Ele deu um grito da dona hemorróida. Vemos o outro. A prova de tudo. Vocês já assistiram a prova de tudo? Sério, corte. Eu vou cair aqui. Presente de aniversário só se dá assim, ó. Do bom. Olha, tem uma folinha. Espera aí. Eu tô enterrado. Meu sapato vai ficar. Vai ligeiro. Vai ligeiro, ligeiro. Vai ligeiro, ligeiro. Vai ligeiro. Vai ligeiro, ligeiro. Vai ligeiro. Socorro. Eu tô filmando. Quem filma, quem filma não ajuda. Como é que eu vim me meter? Em pleno aniversário. Vai lá mais aí. Vai. É o jeito. Bora. Dá passos rápidos aqui. Ah! 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 Meu Deus, que horror! Ah! Ah! Eca! Que nojo! Vai agora. Agora já chegou. Vai agora. Nem tem muita laminha. É limpinha. Ah! Vocês podem ver que é pura frescura de Ney. Não tem lama. Misericórdia! Oh! Feliz aniversário, Ney. É! Prazer de grego, né? Valeu! Ih! Bateu o cagô, já veio aqui? Não veio. Vem não. Perdeu. Perdeu a laminha. Vou botar a reboque. Bateu o cagô, você perdeu. É um trouxa mesmo esse bateu o cagô. Ah! Meu Deus! Eu pensei que ia ficar lá atolada. Você gostou. Foi bom para você. Isso aí rejuvenesce a pele. É. Essa lama é medicinal. É. Amor, você é meu herói. Olha que lindo. Oh! Superman. Olha que lindo. Que pegada de lama. Bora. Vai, pô. A marcha está errada, não é cabeção para corredor. Está muito pesado. Outra lama. Puta que pariu. Ah, vamos voltar. Ah! Não, essa daí não passa não. Mas pula. Pula seco. 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 E bum. Foi engraçado. Eu não. Eu vou na frente. Deixa eu passar a mão na frente. Vamos encerrando aqui essa matéria. O pedal do aniversário de Inês. Inês Merida. Deixa eu passar a mão na frente. Yes, am I. Não, não. 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 On a dark desert highway. Cool wind in my hair. Warm smell of colitas. Rising up through the air. Up ahead in the distance. I saw a shimmering light. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri